Quero muito mais que o topo, subir, crescer, eu topo Conferir e dar seu corpo, gelos, drinks no meu copo Quero mais que o topo, subir, crescer, eu topo Conferir e dar seu corpo, gelos, drinks no meu copo Sinto muito, mas o que eu sinto é pouco Não vive minhas loucuras e me chama de louco Não saco que eu saque, que é parte pro toco Da última vaga, nem tão perto de darroco, não, não vou dar o troco Fala galera, eu sou a Flávia Holmes E aqui tá começando mais um projeto Palco Livre no Estúdio Cajuru Hoje eu tô com o grupo Letreche aqui Salve, salve Comecem então se apresentando, meninos, nome e idade de vocês, por favor Eu sou o Cris, Cirque, 23 anos, esse aí Sou o Evandro, DJ França, 20 anos Eu sou o Eugênio, 18 anos, mais novo do grupo Olha os novinhos aí Então, contem um pouquinho da caminhada de vocês no rap Como que vocês encontraram a música Fala aí pra nós Então, eu escuto rap desde os 7 anos de idade Tipo, faz uma cota mesmo que eu escuto rap Aí eu conheci a Batalha do Muma Comecei a rimar com os caras E desde então eu não parei nunca mais E tô aí até hoje Daí, é isso aí Comecei a fazer uns beats Bom, mano, apesar de não parecer Eu comecei como MC, tá ligado? Na Batalha do Muma, tipo, 2010 O brother meu uma vez me chamou pra ir na Batalha do Muma, tá ligado? E eu fui lá também Comecei a curtir a galera Um salve pra Batalha do Muma, então É, a Batalha do Muma é real Trazendo a galera pro rap Então, foi isso aí Eu comecei lá nas Batalhas Vi que o bagulho dava pra fazer acontecer mesmo E comecei a meter a cara, assim Escrever e tal E gravar Ah, da hora E agora vamos falar de amizade, então Como que vocês se conheceram E como que formou o Letrash? Quer falar? Deixa eu começar Então, tipo Eu já tinha um som na pista já Solo Aí Eu fui gravar meu segundo som Com o Scrab e com o Pet Aí no mesmo dia eu fui comprar Ele tinha postado no som de cloud dele uns beats, né? Aí eu curti um beat dele Eu queria comprar e tal A gente marcou no mesmo dia que eu ia gravar Comprar o beat dele Aí fui e comprei o beat dele E só conheci ele Mas a gente nem trocava tanta ideia até então Aí teve um dia Depois eu gravar esse som com o Pet e com o Scraba Ele Mandou uma mensagem pra mim no atos Falou assim Mano, deixa eu ver o que você vai fazer com o meu beat, tá ligado? Mostra a letra e tal E eu mandei a letra pra ele Vê se eu confiava, né? Aí ele curtiu a letra Curtiu a letra E ele falou assim Ah, mano, vamos fazer um som e tal Aí eu demorou Só me mandar um tema e tal Que a gente faz Aí ele mandou umas duas barras, assim Aí eu curti, né? Aí eu peguei e escrevi mais umas duas E assim foi A gente fez o som O nome do som É o primeiro som que a gente fez Aqui que é SM Quem quer ser um milionário Que é o primeiro som que a gente lançou também Aí depois disso Eu curti tanto o som Que eu falei pra ele Mano, vamos fazer mais um Aí a gente fez mais um Que é contraditado Segunda letra Segundo som gravado também Aí a gente curtiu a letra pra caralho Eu falei, mano Vamos fazer um grupo, tá ligado? Aí a gente fez o grupo E o mais engraçado é que a gente nem se conhecia direito, tá ligado? Verdade Aí a gente colou no rolê Teve um show do Emicida Foi do Emicida, né? Foi lá na... É, da cultura ainda Era de graça A gente chegou lá no show Aí eu tava... Eu nem falava com ele direito, né? Ele era do meu grupo Aí... Aí eu tava com o Zinho ainda Ele chegou Como é que foi que você chegou mesmo? É, eu lembro que eu cheguei Fui trocar uma ideia com você Ah, mano Vou sair ali com o mano ali Depois nós troca uma ideia Mas era do grupo E nem conversava direito, tá ligado? Aí teve um dia Que eu marquei uma social lá em casa Daí a gente conversou pra caralho, assim Aí a gente começou a virar brother mesmo Tipo, tudo que eu faço Tipo, com ele É uma parada que flui muito fácil, assim Tipo, a gente pensa igual Escreve igual Tipo, tudo é igual Sincronizado o bagulho mesmo É muita sintonia na parada mesmo Sempre foi fluindo assim, tá ligado? Dois anos assim já Aí foi um ano de grupo Se eu não me engano, mais ou menos Aí teve um evento que ia rolar Não rolou, infelizmente, né? Não sabemos por que até hoje Mas... A gente precisava de um DJ Aí a gente convidou o França pra tocar só A princípio Nesse evento que não rolou É Aí ele acabou não tocando Aí como é que foi mesmo? Ele deve ter ficado bem contente Não, é que Foi assim Esse evento ia rolar Aí o nego veio e me chamou É... Ô Faz esse evento lá com nós E pá Aí não rolou esse evento Só que mesmo assim A gente continuou trocando ideia e tal E a ideia também fluiu Não tanto igual a deles, né? Eles é amor Mas... É... Aí ele me convidou pra ir pro grupo, pá Daí eu fechei com eles e... Tamo aí Faz quanto tempo, Jânio? Um ano já, hein, mano? Dois anos de grupo, um com o França Faz um ano que a gente tá já com essa formação E... O bagulho flui mesmo Às vezes tem umas brigas ou outras Mas é normal, tá ligado? É normal Amigos se matam um pouco É normal Graças a Deus Vamos falar então dos trabalhos de vocês O que que já tá na rua? Vocês estão pretendendo lançar IP quando? Então Segunda-feira passada Retrasada, na real A gente lançou o clipe Guerrilha Com o Marlon Ramos Filmes Gravou pra gente E esse ano ainda tá por vir nosso IP Ainda sem nome Infelizmente Mas aí tá fluindo umas ideias aí E acho que esse ano sai É, já tem mais da metade já gravado Não mixado e masterizado Mas já gravado Falta pouco pra gente terminar E esse ano é pra sair Tá aí Tem mais uns quatro sons já também no YouTube No canal lá É da hora Sigam eles nas redes sociais, galera Letrax041 Siga lá Então Agora vamos falar um pouquinho Da cena de Curitiba Quem daqui que vocês gostam Que inspira vocês Que tá junto aí no rolê também E o crescimento da cena O que que vocês estão achando aí Dessa parada toda Que tá rolando em Curitiba? Então Um dos grupos que eu mais curto aqui em Curitiba É o Poesia Não é porque é da Played, né mano? Mas os caras tem muita qualidade, tá ligado? Eu gosto pra caramba dos caras Então, deixa eu ver O Rasta É um cara que eu curto pra caramba É o NEPVU também Que é foda Os caras do Sem Crise Que tão aqui também É real, real Deixa eu ver O que mais que você curte? Cara, tem uma galera, mano Tem vinil Tem vinil Tem o Pet Que é foda pra caralho Tem o Scraba 0800 também Curtiu pra caramba Rodrigo Zim Ah, todos os nossos amigos Na real, cara Todos os nossos amigos São bons pra caralho A gente curte todo mundo Real, pra falar Todo mundo A gente vai esquecer nome até E a Played Vamos falar um pouquinho Da Played Eu tô vendo que a galera Tá se unindo aí Bastante trabalho tá vindo Falem um pouquinho aí Desse selo Graças a Deus A Played é um selo Que tá crescendo pra caramba Entre a gente mesmo ali Criou muita amizade E é uma parada Que tá fluindo pra gente Tá ajudando muito A gente a trabalhar Nosso trabalho tá na rua também Graças a Deus Aí por causa da Played Tá ligado? Porque Se não fosse os caras Eu acho que A gente estaria na merda Ô, louco Não, mas o bagulho foi isso, mano O Tecau chamou a gente Pra fazer o O selo, né E tal Com uma ideia de Concretizar a parada mesmo Tipo, fazer um negócio Pra crescer, assim E tem festinha da Played também Quando que é? Dia 9 Eu estarei lá 9 de setembro Played e Curitiba, mil graus É isso aí Olha, hein, galera Vai ser estouro Vai, né Bom Então é isso O palco é livre E é de vocês Vamos ver aí A sonzeira da piazada, galera Se liga Played, played 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 Quero me ter mais que topo, subir, vencer, eu topo Não quero dar no corpo, cheiro os drinks do meu topo Quero mais que o topo, subir, crescer, eu topo Com feridas no corpo, gelo os drinks do meu topo Sinto muito, isso que eu sinto é pouco Não vive mais loucura, me chama de louco Não saco que eu saco, que é parte pro soco Da última, vou nem tomar a frente da rosto, não Não vou dar o troco, não fico preocupada Não quero ver o outro, não vai levar nada, eu não sei Se eu tô contando uma história, eu falo da memória Minha mente é tordoada, discuto comigo mesmo e a cabeça Miga, eu me liga, não vou desmascarar Vigam comigo mesmo e depende do que aconteça Faz com medo com a briga, de tentar tropeçar Pissura de lançar ozão, poder fazer hit Não dá que me limite, não dá pra me dar tolo Termina essa letra, pra ela fazer um beat Você não vai fazer... Hey! Sem a maçã, tô preparado pro combate Mésimas a maçã, cuidado quando eu sou bate Depois que derramar, não chore pelo permalacte Eu sei que é difícil, tô pronto, escarmabate Antes que eu me mate Se prepara, dona, porque os problemas vêm E a gente caratona, pra esquecer do mundo Aqui, os caras tomam Eu tô correndo atrás, só queria dinheiro e maratona Pra não ir para a onda, eu mando rimas pro motor Só tomando o seu direito, eu tô igual pro motor Trabalhando e crescendo atrás, pro motor Eu vindo esse jogo, depois você vê como eu tô Ela me liga e logo quer se revoltar Eu não tô do lado dela, mas amor, eu vou voltar Enquanto nesse mundo eu tenho que me virar Pra deixar a gente na melhor e fazer o rap virar Quero muito mais que o topo Subi, crescer, eu topo Com feridas no corpo, gelos, drinks no meu copo Quero mais que o topo Subi, crescer, eu topo Com feridas no corpo, gelos, drinks no meu copo Quero muito mais que o topo Subi, crescer, eu topo Com feridas no corpo, gelos, drinks no meu copo Quero mais que o topo Subi, crescer, eu topo Com feridas no corpo, gelos, drinks no meu copo E... Temos que a gente é sete letras Ra, ra, grava, 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 grava Ra, 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 ra Grava, 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 grava O silêncio pra nós nunca foi solução Nunca foi solução Nunca foi solução Nunca foi solução O silêncio pra nós nunca foi solução Não Nunca foi solução Nunca foi solução Nunca foi solução Nunca foi solução Bendito o rumo que dito e edito Por isso não hesito Exito o que hesito é que sinta tudo o que eu sinto Recito, repito e existo Dê cartes, dê cartas que eu não descarto As chances só parto pra cima Um parto de rimas Bem parto de minas No quarto de minas Não parto as de minas Pasque, trago, apago Sou killer pra ser real Tô comendo nas letras Minha barra é cereal Matinada, madruga As noites escuras Vem claro, é claro Me deparo com meu romantismo Porque é tantas linhas que declaro Meus erros reparo e reparo Que eu me preparo Pra um dia de guerra Que só se encerra Se mata o meu eu Pois sou o único que me supera Só espera Aqui se passa pano Com ferro, velho Cê se ferra Não serra meu time Cê tem olho Gorda, visão Não é de Tandera Eles dizem quem dera Voltar ao passado E mudar as merdas que eu fiz Se eu pudesse voltar ao passado Eu faria mais merda Pra ser mais feliz Sou crise sem crise Eu sei Cada caso é um caso Ser previsto é previsto Playade no topo Não é por acaso O silêncio pra nós Nunca foi solução 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 O silêncio pra nós Nunca foi solução Nunca foi solução Nunca foi solução Nunca foi solução Me insulta, não insulto Sou puto barulho, não mudo, ofusco Cisco, risco que te deixa puto Sou bruto, pô pai, o pai do seu pai O futuro vai ser os bendito frutos Grato por tudo que tenho Mas tudo que tenho ainda é pouco Me entendo, lixo que eu venho Bitch, manicômio Que a gente veio é não fazer feio É fazer um barulho e ser eficaz Pra dar orgulho para os meus E dar inveja pros seus pais Fazer o que nós faz, não te faz o de nós Só faz crescer sua barra Agarra as oportunidades, não vale Se sua qualidade te barra Tudo isso é trabalho, tô desempregado Segue sendo trampo e não farra Tô na academia de letras Eu sigo levantando barras Ninguém vem pra agradar ou vem pra incomodar Sou buco do despertador Fazer uns acorda pra vida E vários de poupa dormir O poté tá pronto pra tudo E pra tudo que vem tem despo pra tentar O medo acaba virando arquirrival E todo santo dia nós tem que enfrentar O silêncio pra nós nunca foi solução Não, nunca foi solução Não, nunca foi solução O silêncio pra nós nunca foi solução O silêncio pra nós nunca foi solução Não, nunca foi solução Não, nunca foi solução O silêncio pra nós nunca foi solução Não, nunca foi solução Não, nunca foi solução Nun, nunca foi solução Nun, nunca foi solução Não, 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 nunca foi solução Pode parar Eu tenho um segundo Balas pode disparar A vida é uma só Tô aqui pra ganhar Tô passei três sem medo E só assim eu vou parar Letreche Primeiro de tudo também quero vários drinks no meu copo Tudo nosso Vários drinks de catu E é bem isso O silêncio não leva a nada Tem que botar a boca no trombone mesmo Se você tem um sonho corre atrás do seu Que nem essa piazada toda tá fazendo aqui Obrigada Júlio por mais esse rolê O Júlio é um cara foda que abre as portas Aqui pra galera vir e se apresentar Se você é MC e tá querendo ter um espaço aqui Mostrar seu trabalho Vem de inbox que a gente pode te trazer aqui também E é isso né galera Um salve aí Tudo nosso Play de 2017 Nós Não quero ver o oco Não vai levar nada Não sei Se eu tô contando uma história Eu falhando a memória Minha mente é tornoada Discuto comigo mesmo e a cabeça Amigo ou inimiga Não vou desmascarar Brigo comigo mesmo E depende do que aconteça É capaz que eu perca a briga De tentar tropeçar Fissura de lançar um som Poder fazer hit Nada que me limite Nada pra me dar tombo Termina essa letra Nela fazer um beat Não vai ser batida e hit Vai ser um skikong Eu sou preparado pro combate Mesmo as amação Cuidado quando o som bate Depois que derramar Não chore pelo parmalat Eu sei que é difícil Tô pronto Sucar na mão